O time do Rádio Casablanca suportou a pressão do Atlético quando foi pressionado, teve paciência, tranquilidade, é uma equipe bem definida taticamente, tem esse toque de bola interessante e um contra-ataque assim, fulminante, muito veloz e matador. Muito bem. Bob Faria. Pra simplificar, o Atlético não conseguiu jogar como Atlético. Foi um time que não imprimiu velocidade, errou muito espaço no meio de campo e a equipe do Rádio Casablanca foi mais aplicada taticamente, conseguiu vencer o jogo e tem méritos. Era a segunda vez que o Ronaldinho chega nessa decisão e não é feliz, mas está ali como um grande profissional. O goleiro, olha, olha só, olha a admiração que existe, pediu a ele a fita do cabelo, eles querem beijar o Ronaldinho, é impressionante o carisma do jogador. Talvez tenha faltado um pouco mais de brilho durante o jogo, mas foi brilhante na cobrança da falta, fez parte daquilo que se esperava dele. Eles querem as chuteiras do Ronaldinho, eles querem a camisa do Ronaldinho. O carisma desse craque brasileiro é impressionante, Casablanca, é uma coisa impressionante. Veja como eles querem ali as chuteiras do Ronaldinho e ele gentilmente como profissional. E mais um beijo do arqueiro, é uma admiração mundial por esse grande craque da bola. Voltamos já. Louro, a gente se liga em você. Louro, a gente se liga em você. Louro, a gente se liga em você. Obrigado.